Três pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil na noite de ontem. Foram eles, o Alife Ferreira, Antônio Souza e Rodrigo Couto. Eles estavam trafegando em um veículo gol em atitude suspeita. Os policiais deram ordem de parada, mas não foi obedecida. Bom, estávamos em patrulhamento ali pelo Jardim Paraíso, quando próximo ao fórum avistamos um veículo com três indivíduos ali em atitude suspeita. E ao tentarmos efetuar a abordagem ali, os mesmos evadiram da viatura, furando sinais de pare, desobedecendo os sinais sonoros e luminosos da viatura. Quando um momento, num terreno baldio, eles perderam o controle do veículo, deixaram esse veículo ali nesse lote e empreenderam fuga, cada um pulando muros diferentes de residência, tentando dificultar a ação policial, mas conseguimos lograr êxito e capturá-los em terrenos e residências próximos ao local do fato. Duas armas, uma TV, alguns celulares e outros objetos que estavam na residência de um deles também foi empreendido e encaminhado à delegacia. Uma arma de fogo, calibre 22, tipo rifle, estava em poder de Rodrigo Couto, o qual, ao desembarcar do seu veículo, efetuou um disparo, não sabemos se contra a guarnição ou por um erro de porte. E a garrocha, a arma tipo garrocha, foi localizada na residência do mesmo Rodrigo Couto. Pelo fato de estarem armados, os envolvidos alegaram aos policiais que iriam praticar roubos na cidade. Alegaram de início que não se conheciam, mas depois falaram que estavam apenas juntos para arquitetar um possível furto na cidade de Jataí. Dos três suspeitos encaminhados aqui para a delegacia de polícia civil, contra um deles possui um mandado de prisão em aberto e ele também é suspeito de ter praticado assaltos em propriedades rurais aqui em Jataí e também em outras cidades. Sim, algumas propriedades rurais aqui nas mediações, eles foram reconhecidos, principalmente Rodrigo Couto foi reconhecido como um dos autores de diversos roubos aqui e até mesmo em estados vizinhos, no Mato Grosso, ali na cidade de Alta Araguaia. Todos os três já são conhecidos no meio policial e ficaram à disposição da autoridade competente. Sim, os mesmos já conhecidos, inclusive Rodrigo Couto é foragido da justiça. Crimes de roubo, receptação, furto. O delegado está ouvindo ali, os policiais envolvidos e as partes também para verificar a situação dos mesmos, sabendo que Rodrigo Couto será recolhido por ser foragido.